Ele junta, ele acabou de arremessar as duas bolas de energia, né, aí ele sai correndo com a túnica pra trás, esquiva pro lado pra sair do Aenius, esquiva pro outro pra sair da servo alto, passa no meio dos dois, rola no chão, quando ele levanta, ele já se levanta com a mão vindo de trás, assim, vem uma onda de energia ígnea, assim, está brotando do ombro dele, como se fosse uma serpente passando pelo braço, assim, ele estica a mão pra frente, põe a outra junto e bate palma. Quando ele bate a palma pra frente, sai um raio em direção da mão dele pra estourar no peito desse cara, Scorching Ray. Boa! Aí sai a energia do braço dele, aquela energia vira um dragão no ar, assim, abre a boca, e estoura no peito deles. E ele sofre. Ô, 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 Zex, um passo pra um lado, um passo pro outro, a mão pra frente, o passinho do Scorching Ray. Visito, dancinha, nota. É o novo passinho do carnaval, eu diria, pô, vai lá, tô passinho pro lado, passinho pro dar uma roladinha, bate a mãozinha e sai um dragãozão. Ai, dragão! Muito bom! Eu escolho você! Sim! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti